Senhor presidente, colegas vereadores e vereadoras públicas aqui presentes, a todos que nos acompanham através dos meios de comunicação, eu confesso ao senhor vereador Rony Cardoso que a cada dia eu fico mais surpreso com algumas atitudes de alguns candidatos. Tem um candidato que ele conseguiu de uma eleição para outra mudar a cor da pele para acessar mais dinheiro do fundo eleitoral. Eu nunca tinha visto um negócio desse. Eu nunca tinha visto. Inclusive é um candidato, posso falar tranquilamente, o Cláudio Ferreira, ele mudou a cor da pele para ter mais dinheiro do fundão. É inacreditável isso. Gente, nós temos que ter coerência. Não adianta falar uma coisa e fazer outra. Quer ser paladino da moralidade e aí você vê. Em duas eleições ele tinha uma cor de pele declarada por ele. Quando ele achou uma vantagem para pegar mais uma grana do fundão, ele declarou outra cor de pele. A sociedade precisa saber disso. A sociedade precisa saber disso. Não é possível. E foi um compromisso que ele fez várias vezes, que jamais ele iria usar o fundo eleitoral. Foi um compromisso que ele fez. O que mudou de lá para cá? Ele falou que isso era dinheiro da creche, dinheiro da saúde, e que ele jamais usaria. Isso é um estelionato eleitoral, gente. Nós temos que fazer alguma coisa, enquanto homens públicos, nós temos que denunciar isso. E a sociedade precisa saber. É hipocrisia mudar a cor da pele, vereador Adonias, no documento para ter acesso a mais dinheiro do fundo eleitoral. Nós temos, eu, que se posicionar quanto a isso. Fica aqui esse registro, vereador.